... Pra você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Foi boa a bola, hein? Deu certo a jogada, a posição dele é boa. A virada dessa vez foi boa. Olhou pra área. Olhou pra área, fez o cruzamento, bola perigosa. Bola foi boa. Limpou, pode pintar. BOOOOOOOL! 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 BOLA PRO FUNDO DO GOL! BOOOOOOOL! 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 Aquela preocupação vira alegria e comemoração. BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Fim do primeiro tempo! 1 a 0 no placar! BOOOOOOOL! Bola em jogo, começa a segunda etapa! BOOOOOOOL! Boa bola virada. Perdeu a bola Faz o passe mais longo e foi bom o passe Usou habilidade e tocou Boa bola Olha que boa troca de passes Chega com perigo Olha para a área Mas não está fácil para sair jogando não E aqui o jogo está encerrado Comemora os jogadores em campo